Se você está em busca de um coral que traga movimento e vida ao seu aquário, o Xênia é uma excelente escolha. Este coral soft, também conhecido como coral pulso, pertence ao gênero Xênia e é originário dos recifes do Indo-Pacífico, abrangendo áreas como o Mar Vermelho e a costa da Indonésia. O Xênia é facilmente reconhecido por suas colônias de pólipos que se movem de forma rítmica, criando um espetáculo hipnotizante no aquário. Uma das espécies mais populares é o Xênia elongata, que é conhecido por sua capacidade de crescer rapidamente e criar densas colônias. Este coral é relativamente simples de cuidar, mas requer atenção a alguns detalhes. Ele prefere iluminação moderada a alta, por isso, posicione-o no meio ou topo do aquário. Onde possa receber luz suficiente para prosperar. A alimentação do Xênia é baseada principalmente na fotossíntese, graças à sua simbiose com as oaxantelas, mas também pode se beneficiar de suplementação com microplâncton. A circulação de água deve ser leve a moderada, pois correntes muito fortes podem estressar o coral e afetar seu crescimento. Em termos de agressividade, o Xênia é considerado pacífico, mas sua rápida propagação pode ocupar espaços que seriam de outros corais. Então, mantenha isso em mente na hora de planejar o layout do aquário. Os parâmetros da água ideais para o Xênia incluem um pH entre 8 e 8.4, dKH entre 8 e 12, magnésio em torno de 1.300 a 1.400 ppm e cálcio entre 400 e 450 ppm. Lembre-se de que a beleza do Xênia também vem com a responsabilidade de controlar seu crescimento para que não domine o aquário. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Reef Marinho, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!